Woohoo Kids Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Eu sou o Zigaloo da Lulu Kids Vamos assistir outra música juntos A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede A Dona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva e o sol já vem surgindo Mas a Dona Aranha nunca está contente A Dona Aranha subiu pela parede 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 E tem um rabo A vaca amaru A vaca amaru Tem a cabeça E faz mu E faz mu E faz mu A vaca amaru A vaca amaru Tem uma cabeça E tem um rabo A vaca amaru A vaca amaru Vem a cabeça e faz amor E faz amor E faz amor O fazendeiro no sítio Todo mundo levou O fazendeiro no sítio Iaiaiô A esposa no sítio O fazendeiro levou A esposa no sítio Iaiaiô O bebê no sítio A esposa levou O bebê no sítio Iaiaiô A babá no sítio O bebê levou A babá no sítio Iaiaiô A vaquinha no sítio A babá levou A vaquinha no sítio Iaiaiaiô O cachorro no sítio A vaquinha levou O cachorro no sítio Iaiaiaiô 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 O gato no sítio O cachorro levou O gato no sítio Iaiaiaiô O rato no sítio O gato levou O rato no sítio Iaiaiaiô O queijo no sítio O rato levou O queijo no sítio Iaiaiaiô Mas sozinho O queijo ficou O queijo ficou sozinho Iaiaiaiô Iaiaiaiaiô Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Reme, reme, reme o barco bem devagarinho Suave, suave, suavemente rumo à nascente Rumo à nascente Rumo à nascente Cinco sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou Tanto gostou que ele ficou Então só sobraram quatro sapinhos Suave, 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 suave Música Quatro sapos na lagoa Sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram três sapinhos Três sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobraram dois sapinhos Dois sapos na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Um sapo na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então só sobrou um sapinho Um sapo na lagoa, sapeando numa boa Comendo insetos e bichinhos Nham, nham, ele na água pulou, tanto gostou que ali ficou Então não sobrou nenhum sapinho Escravos de jovem, jogavam pachanga Tira, põe, tira, põe Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem jogavam cachanga Tira, põe Deixa ficar Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem jogavam cachanga Tira, põe Deixa ficar Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Esclavos de jovem jogavam cachanga Tira, põe Deixa ficar Deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Perto de casa tem um gato Tão, tão, taram, 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 taram Procurando por um rato Tão, tão, taram, taram, taram Fica no lixo a remexer Tão, tão, taram, taram, taram Pra encontrar o que comer Lá, 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 lá Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tão, tão, taram, 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 taram Senhor gato se casou Tão, tão, taram, taram, taram Agora são oito gatinhos Tão, tão, taram, taram, taram Querendo comer ratinhos Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou Perto de casa tem um gato Tão, tão, taram, taram, taram Procurando por um rato Tão, tão, taram, taram, taram Fica no lixo a remexer Tão, tão, taram, taram, taram Pra encontrar o que comer Lá, 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 lá Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado Mas na hora da comida Ratos são uma delícia Um ano se passou Tão, tão, taram, taram, taram Senhor gato se casou Tão, tão, taram, taram, taram Agora são oito gatinhos Tão, tão, taram, taram, taram Querendo comer ratinhos Taram, 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 taram Dança, dança, senhor gato Não precisa ser malvado O gato papai virou E bonzinho ele ficou O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo B-I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo I-N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo N-G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo G-O 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 Seu nome era Bingo O fazendeiro tinha um cão Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Seu nome era Bingo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Faça um bolo Faça um bolo Seu padeiro Um bolo com sabor de brigadeiro Faça depressa com a letra B E põe A no forno pra mim e pro bebê Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo Que está procurando Pequenos gravetinhos Para pôr do ninho Regibre e ração Para os gansinhos Ganso, ganso, ganso Por que está andando Pra cima e pra baixo Por que está procurando Os gansinhos vêm cantando Quá, quá, quá Comidinhas procurando Quá, quá, quá Um, dois, três, quatro, cinco Pronto, macaquinhos Todos bem Cinco macaquinhos Pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Quatro macaquinhos Pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Está tudo bem Johnny Três macaquinhos Três macaquinhos Três macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico E ele disse Nada de macacos Pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Pronto! Não se preocupe, macaquinhos! Vocês vão ficar bem! Um macaquinho pulando na cama Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nem um macaquinho pulando na cama Ninguém caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Coloque esses macacos de volta no colchão Johnny! Hora do banho! Tô indo, mamãe! Uhul! Um, dois, três... Todo mundo pulando na bandeira e com bolhas! Ha-ha! Splish, splash, splash! Splish, splash! Cadê meu amiguinho zígalo? Ha-ha-ha! Lava as mãos Popopopola! O cabelo Popopopola! O rostinho Popopopola! E enxaguamos Lava as orelhas Popopopola! Esfrega o braço Popopopola! A barriguinha Popopopola! E enxaguamos Um, dois, três... Todo mundo pula na banheira com bolhas! Splish, splash, splash! Splish, splash, splash! Cadê meu bebê tubarão azul? Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Esfrega os joelhos Popopopola! E meu pé Popopopola! Popopopola! Um biquinho Popopopola! E enxaguamos Um, dois, três... Todo mundo pula na banheira com bolhas! Quac, quac, quac! Vamos lá! Splish, splash, splash! Splish, splash, splash! Splish, splash! Cadê meus patinhos amarelos? Ha-ha-ha! Quac, 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 quac! Estou limpinho Popopopola! Eu também! Estou limpinho Popopopola! Estou limpinho Popopopola! Estou limpinho Legal! Gosto de me secar! Surpresa! Hora do banho outra vez! Ha-ha-ha! Oh! Zigaloo, Zigaloo Eu tenho um amiguinho que quer dançar com você É um pequeno dinossauro que se chama Zigaloo Zigaloo, Zigaloo Zigaloo, Zigaloo Suba a perna e levante seu braço Mexa a cabeça e comece a pular Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Uh, 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 uh Zigaloo, Zigaloo Um passo para frente, um passo para o lado Mexa as mãos, pule uma vez Uh, 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 uh Uh, 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 zígelu, zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Dê uma voltinha e uma requebrada Coce a cabeça como um macaco Uh, 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 zígelu, zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Ande como um pingo, intoque o seu nariz Dê uma piscadinha e faça a pose Uh, 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 zígelu, zígelu Uh, 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 zígelu, zígelu Suba a sombra, sem lhe espaça a careta Emite um astronauta no espaço U, 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 zígalu, zígalu Na ponta dos pés, como uma girafa, pule como um sapo, tem risada U, 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 zígalu, u, 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 zígalu, u, 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 zígalu, zígalu Sapo Cururu Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento Sapo Cururu Na beira do rio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio Quando o sapo cantou, maninha, é porque tem frio A mulher do sapo é quem está lá dentro Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento Fazendo rendinho, maninha, pro seu casamento O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O sapinho verde vai cantar E o sapinho vai dançar O sapinho verde vai cantar O sapinho verde vai cantar E o coral faz O coral dos sapos faz O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos verde vai dançar O coral dos sapos faz Vamos cantar O coral dos sapos faz Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vamos cantar juntos Vamos cantar juntos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Agora mais rápido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Vejam os coelhinhos Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Acordem coelhinhos Será que estão doentes? Acordem coelhinhas! Acordem coelhinhos já, já, já! 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 Vejam os coelhinhos Dormindo até tarde Vamos acordá-los com esta linda canção Estão tão parados Será que estão doentes? Acordem coelhinhos! Acordem coelhinhos já, já, já! 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 Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho, pé Olho, ouvido, boca, nariz Cabeça, ombro, joelho, pé Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé 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 E olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Jumbo e pé Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais feliz a gente vai ficar Tem Alex e a Maria, o Bingo e o Johnny Tem mais alegria quando a gente se reúne Quanto mais juntinhos a gente vai ficar Quanto mais juntinhos a gente está Muito mais juntinhos a gente está Muito mais juntinhos a gente vai ficar Porque seus amigos também são meus amigos Quanto mais amigos mais feliz eu fico Ei, diru, 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 gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher E o prato foge com a colher Ei, diru, diru, gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz Ei, diru, 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 gato, violino, paquinha, voa no céu O cachorro sorri, que cena feliz E o prato foge com a colher Vem, 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 vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem! Espanta, joaninha, xô, xô Vem e faz o que eu digo Espanta, joaninha, xô, xô Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem, vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo Pinte o trem de azul Vem e faz o que eu digo Pinte o trem de azul Vem ser meu amigo Vem, vem, vem comigo Vem e faz o que eu digo Vem, vem, vem comigo Vem ser meu amigo O que você vê? Eu vejo um rato Cui, cui, cui O que você vê? Eu vejo um gato Miau, miau, miau O que você vê? Eu vejo um cachorro Au, au, au O que você vê? Eu vejo um cavalo Nem, nem, nem O que você vê? Eu vejo uma ovelha Pé, pé, pé O que você vê? Eu vejo um porco Oing, oing, oing O que você vê? Eu vejo uma galinha Có, có, có O que você vê? Eu vejo um pato Quá, quá, quá O que você vê? Eu vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Eu vejo um sapo Bebe, 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 bebe Eu vejo um sapo Bebe, bebe, bebe Um rato subiu no relógio Bateu uma hora Ele foi embora 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 Rickory Dickory Duck Ele foi embora É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Dois Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Tenho muito sono Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif Esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa Esse porquinho foi às compras Esse ficou em casa Esse porquinho comeu rossbif E esse não fez nada E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, ui, ui Voltando para casa E esse porquinho fez ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, 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 ui Vai, 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 vai Vai, 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 minha abelhinha Toda hora e todo dia Voando sobre a florzinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Sol raiando lá no céu E você fazendo mel Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Na colmeia reunidas Trabalhando divertidas Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Vai, 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 minha abelhinha Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio um menino E levou meu coração Fui dar uma voltinha Fui dar uma voltinha Com minha cestinha Mas meu bilhetinho Caiu pelo caminho Desenhei um coração Mas caiu no chão Então veio uma menina E levou meu coração Opa! Chocolate todo mundo adora Nós amamos chocolate É doce e nos deixa felizes Um, dois, três, quatro Choco, choco Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 choco a ti Vamos cantar de novo Choco, chocolate, choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, chocolate, choco, chocolate Todo mundo adora chocolate Choco, choco Choco, choco Choco, choco Choco, 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 chocolate Adoro chocolate Fremoso, é delicioso Crocante, é tão gostoso Bom dia, que bela manhã 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 Eu acordo de manhã E já pulo da cama Lá fora o sol brilhando Ah, que dia bacana Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã Bom dia, que bela manhã Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 Já corro para o banheiro É hora de me lavar Com muito sabão e água E também os dentes E também os dentes escovar É refrescante e saudável É bom estar arrumado Bom dia, que bela manhã Hora de me alimentar Meu café eu vou tomar Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, bela manhã A lua foi embora Já acordo feliz Meu dia começa agora Bom dia, que bela manhã 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 TASSA Chaleira, colher, colherão Prato fundo, prato raso Grafinho, facado, pão Saleiro, açucareiro Batedeira, panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça Uma chaleira Uma colher Um colherão Um prato fundo Um prato raso Sou um grafinho Paca do pão Sou um saleiro Açucareiro Uma batedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu TASSA Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Grafinho Faca do pão Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Panela de pressão TASSA Chaleira Colher Colherão Prato fundo Prato raso Grafinho Faca do pão Saleiro Açucareiro Batedeira Patedeira Patedeira Panela de pressão Tchuu, tchuu Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, paca do pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Sou uma taça, uma chaleira Uma colher, um colherão Um prato fundo, um prato raso Sou um garfinho, paca do pão Sou um saleiro, açucareiro Uma batedeira, panela de pressão Tchú, tchú! Jack e Gil subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E Gil foi derrubada Quanto foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Subiram o morro Foram buscar água Jack caiu e a coroa partiu E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada E Gil foi derrubada Jack e Gil foram pra casa Pra consertar a coroa E o que usaram Qual foi a ideia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia 8 se chanccia Morro 여jego Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xelatina, mel e xeléia Xeléialee Achlove, touxoua Xeléia 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 Tchu tchu batu juuá Companha Brasso estendido Braço estendido Tchu tchu batu juuá Tchu tchu uá Tchu tchu batu triuá Tchu tchu uá Companhia Braço estendido Punho fechado Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Atenção Sim, senhor Um, dois, três, quatro, marcha Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Tchutua 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 Companhia Braço estendido Cunho fechado Dedos pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Cabeça pra trás Bubon para trás Tchutua 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 Companhia Braço estendido Cunho fechado Deros pra cima Deros pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Tchutua 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 Companhia Braço estendido Funho fechado Deros pra cima Ombro franzido Cabeça pra trás Bumbum para trás Pé do pinguim Língua pra fora Vamos lá! Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrola, agora desenrola Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte para a janela, a ponte para o portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Vamos enrolar, vamos enrolar Puxa, puxa, bate palma Agora desenrola, agora desenrola Puxa, puxa, bate palma A ponte para cima, a ponte para o chão A ponte para a janela, a ponte para o portão Palmas, um, dois, três, eu vou contar E a mão no joelho colocar Puxa, puxa, bate palma E a mão no joelho Mmma no joelho E a mão no joelho H tierra, banda rei Mi massa H terra Calo, camiseta, sapato de um só pé Papai quer tocar pro bebê, só não sabe como vai fazer Calo, camiseta, será que vai dar pé? Papai não sabe o que dizer, mamãe vai dançar pra valer Galo, camiseta, mamãe achou o pé É pra você essa canção, vamos todos cantar o refrão Galo, camiseta, vamos dançar até Brincar até o anoitecer, essa música é pra você A ponte de Londres vai cair, vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, minha senhora Construa com barro e pedra, barro e pedra, barro e pedra Construa com barro e pedra, minha senhora Barro e pedra vão ruir, vão ruir, vão ruir Barro e pedra vão ruir, minha senhora Construa com ouro e prata, ouro e prata, ouro e prata Construa com ouro e prata, minha senhora Ouro e prata irão roubar, irão roubar, irão roubar Ouro e prata irão roubar, minha senhora A ponte de Londres vai cair Vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair Minha senhora A roda do ônibus gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira, gira A roda do ônibus gira, gira, gira Pela cidade A porta do ônibus abre e fecha Abre e fecha A porta do ônibus abre e fecha Pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, bip, bip Pela cidade Os passageiros do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem Os passageiros do ônibus sobem e descem Pela cidade O bebê no ônibus faz uau, uau, uau Uau, 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 uau O bebê no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus faz uau, uau, uau A mamãe no ônibus faz uau, uau, uau Pela cidade A mamãe no ônibus diz eu te amo Eu te amo, eu te amo A mamãe no ônibus diz eu te amo Pela cidade Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha ela vem Descendo a montanha no seu carrinho bacana Descendo a montanha ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco ela vem Em seu cavalo branco descendo a montanha Em seu cavalo branco ela vem Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo vem pra ver Quando ela chega todo mundo se reúne em um segundo Quando ela chega todo mundo vem pra ver Descendo a montanha ela vem 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 Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Yankee Dudu foi pra cidade montado no seu pônei Pôs uma pena no chapéu e chamou de macarrone Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee Dudu vamos lá Yankee Dudu vem dançar Os passos dessa música que as garotas vão gostar Yankee Dudu vem dançar Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma pra lá, pra cá Formigas marcham de uma em uma e a formiguinha só quer brincar E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas pra lá, pra cá Formigas marcham de duas em duas e a formiguinha amarra o sapato E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de três em três pra lá, pra cá Formigas marcham de três em três e a formiguinha na árvore sobe E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro pra lá, pra cá Formigas marcham de quatro em quatro e a formiguinha tranca a porta E todas vão marchando para baixo do chão E fugindo da chuva, bum, bum, bum E fugindo da chuva, bum, bum, bum Se um violino eu ganhar Meu violino vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum Todo dia sem parar Essa bela música Tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tira-tira-tira-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Se um tamborzinho eu ganhar Meu tamborzinho vou tocar Todo dia sem parar Essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se o sininho eu ganhar, meu sininho vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Se um tamborim eu ganhar, meu tamborim vou tocar Todo dia sem parar essa bela música Todo dia vou tocar essa bela música Pode ser flauta, piano, danjo, qualquer um Eu vou tocando todo dia sem parar essa bela música Todo dia sem parar essa bela música Papai dedo, papai dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmã dedo, irmã dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, como vai você? Bebe dedo, bebê dedo, onde está você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Estou aqui, 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 estou Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um cavalo no sofá sentado? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu uma vaca querendo ser pata? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um gato de banano mato? Lá na Bahia Lá na Bahia Tem melancias e outras coisas bem esquisitas Chegando em casa, mamãe dizia Você já viu um macaco dançando no carro? Lá na Bahia Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas só um patinho voltaram de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Quá, 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 quá Mas nem um patinho voltaram de lá Nem um patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Quá, 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 quá E todos os patinhos voltaram de lá Vamos bater palmas Vamos cantar e bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Vamos bater palmas Vamos bater palmas Um, dois, três Bate palmas pra mim Agora é sua vez O dia todo assim Um, dois, três Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem o vento e a chuva em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem eu e minha irmã em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem todos aqui em suas mãos Ele tem o mundo inteiro em suas mãos Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô E nesse sítio tinha um porco ia ia iô Era oin coi pra cá, oin coi pra lá Oin coi pra todo lado, oin coi Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô E nesse sítio tinha uma vaca ia ia iô Era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu pra todo lado, mumu era oin coi pra cá Oin coi pra lá, oin coi pra todo lado Oin coi seu McDonald tinha um sítio ia ia iô Seu McDonald tinha um sítio ia ia iô E nesse sítio tinha um pato ia ia iô Era oin coi pra cá, oin coi pra lá Oin coi pra todo lado, oin coi pra lá Era mumu pra cá, mumu pra lá Mumu pra todo lado, o mumu era oin coi pra cá Oin coi pra lá, oin coi pra todo lado Oin coi seu McDonald tinha um sítio ia iô Oin coi seu McDonald tinha um sítio ia iô Oin coi seu McDonald tinha um sítio ia iô Seis, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Eu peguei um peixe vivo Seis, sete, oito, nove, dez Joguei no rio outra vez Mas o que te deu É que ele me mordeu Foi em qual dedinho Foi no dedo mindinho Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Em um, dois, três, cinco Vem o zlopilo, vem o zlopila, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo, vem o zlopilo. Vem o zlopilo, vem o zlopilo. Verde, azul, roxo, rosa, preto, cinza e branco Que cor será? Que cor será? Que cor será, será azul? É como o céu, como o oceano Você conhece a cor A cor é azul Que cor será? Que cor será? Que cor será, será o verde? É como um sapo Pulando no lago, você está vendo ele A cor é verde Que cor será? Que cor será? Que cor será, será vermelho? É como um morango Maçã ou cereja, veja só A cor é vermelha Que cor será? Que cor será? Que cor será, será amarelo? É como um sol, limão, siciliano ou banana Não é caramelo A cor é amarelo? Que cor será? Que cor será? Que cor será, será laranja? É como a cenoura, batata ou até abóbora A cor é laranja? A cor é laranja Todas as cores que o arco-íris tem Você pode me dizer também Que cor será, será amarelo? Que cor será, será o roxo? Como uma mischa é redonda Como bola, já sabe como é A cor é roxo Que cor será? Que cor será? Que cor será, será o cinza? É como a chuva numa tempestade É verdade A cor é cinza A cor é cinza Que cor será? Que cor será? Que cor será, será o rosa? É como o flamengo ou a flor O que achou? A cor é rosa Que cor será, será o rosa? Preto Como um morcego ou um gato Pode me dizer A cor é preto Que cor será, que cor será? Que cor será, será o branco? Como o surfaular, o nuvem no céu Você sabe o nome A cor é branco Todas as cores Que o arco-íris tem Você pode Me dizer também He 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 Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove E dez E dez Uma batata, duas batatas, três, quatro batatas Cinco batatas, seis batatas Agora sete batatas Oito batatas, nove batatas Contamos dez batatas Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois E um 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 Eu vou afeirar com a minha amiga Kate Tudo que eu vejo é legal e verde Couve, abobrinha, selga, espinaf Não é tão difícil assim comer saudável Verde, verde Verde, verde Verde, verde Verde, verde Algo gostoso e doce nós queremos ter E tantas outras coisas que vamos comer Massás, uvas e também muitas geleias Coisas deliciosas e de cor vermelha Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Papai gosta de banana, então vou comprar Limões, milho e mel pra mamãe vou levar Tem queijo e coisas amarelas ao redor Me dê um sorvete de baunilha, por favor Porque eu não acho nada azul para comer Borboletas são tão lindas mas não pode ser O céu é azul mas não deve ser tão gostoso Que seja comestível não encontro Azul, azul Eu esqueci das Blue отправs Azul Ha 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 Negra ou velha, lã você tem Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Uma pro doutor, uma para a dama E outra pro menino que é bonzinho e não reclama Sim senhor, sim senhor, lá no armazém Obrigado Agora vou pegar com as mãos, vou despejar tudo Ups, fiz uma grande bagunça, desculpa mãe Tudo bem meu amor, é assim que a gente aprende Femento por favor Hum, interessante Batedor por favor Obrigado Yummy Quer experimentar mãe? Antes vamos terminar Johnny Ovos por favor Muito obrigado Creme de leite por favor Ok, tudo pronto Agora vamos colocar na forninha Último Granulados por favor Isso é muito, muito divertido Parabéns Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Posso assoprar? Seja educado com o pessoal Vamos aprender boas maneiras Quem quiser comer um doce, diga por favor Por favor Quando pegar o doce, diga Obrigada Obrigado Bons modos servem para todos Por favor, sirvam-se Ser educado é muito legal Por favor Vamos relembrar as palavras mágicas Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Obrigado Ter bons modos é tão legal Por favor Seja educado com o pessoal Obrigada Obrigada Ao ver um amigo espirrando Diga saúde É educado dizer Saúde Quando fortucir ou espirrar Lembre de falar Desculpe, por favor Ok, vamos cantar mais uma vez Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Com licença Com licença Ter bons modos é tão legal Ô Johnny, é linda, obrigada Seja educado com o pessoal Quando está andando e tem alguém na frente Por favor, pode pegar Por favor, pode pegar Não, pode comer Sempre diga com licença Isso é gentil Obrigada Por favor, obrigado, com licença Por favor, obrigado, com licença Essas são as palavras mágicas Ter bons modos é tão legal Obrigada Seja educado com o pessoal E também é muito legal Tenho lápis coloridos Um, dois, três Quero brincar de desenho com vocês Vamos fazer coelhinhos Quatro, cinco, seis Uma casa e mais dois deles outra vez E algumas cenourinhas Sete, oito, nove Um dia ensolarado Mas que sorte Vamos fazer passarinhos Dez por vez Como é bom desenhar junto com vocês 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 Amo as montanhas Eu amo as colinas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Amo as montanhas Eu amo as colinas Eu amo as colinas Eu amo as flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira Amo as montanhas Eu amo as colinas As flores do campo Narciso, margaridas Amo o brilho da lareira E o calor da sua fogueira Amo o brilho da lareira Amo o brilho da lareira Mãos para cima Nunca desista Cante comigo Amo o brilho da lareira Vamos brincar sem parar Amo o brilho da lareira E agora, mais rápido! Aráfique, aráfique Mãos para cima, nunca desistam Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Aráfique, aráfique Vamos, mais rápido ainda! Aráfique, aráfique Aráfique, aráfique Mãos para cima, nunca desistam Vamos cantar a todo vapor Seja o mais rápido cantor Aráfique, aráfique Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata palmas Se você está contente, quer mostrar pra toda gente Se você está contente, bata palmas Se você está contente, bata aos pés Se você está contente, bata aos pés Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, gire o corpo Se você está contente, faça sim Se você está contente, faça sim Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, faça sim Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, mexa as pernas Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, estalhe os dedos Se você está contente e quer mostrar pra toda a gente Se você está contente, bata palmas Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Sapateiro, sapateiro Duas e meia vai demorar Conserte até as oito e meia Que outra moeda vou te dar Sapateiro, sapateiro Meu sapato estragou Conserte até duas e meia Que esta moeda eu te dou Esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, aonde, aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde Aonde, 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 aonde está Vou te achar, te achar, te achar Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Aonde, 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 aonde está Vou te achar, te achar, te achar Eu te achar, te achar, te achar O que você acha